E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de setup do Fosa Horizon 4. Hoje a gente vai fazer um carro da categoria S2 pra correr na terra e no gelo. O carro que vai pra oficina de aprimoramentos é um TVR Speed 12. Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro, depois a configuração de tonagem. E na sequência a gente vai testar o carro no lobby público. Lembrando que eu já estou preparando um carro de rally, ele já foi testado na classe A, o carro tá andando muito bem. Então se você quer que eu traga mais vídeos como esse, deixa um like aí como feedback. Só lembrando que esse carro vai estar na sua garagem de carros abandonados. Se você tiver sugestão de algum carro que seja competitivo, deixa aí nos comentários. Certo, eu gosto de começar aqui na oficina de aprimoramentos. Primeiro eu vou te mostrar aqui na conversão, troca de motor. Eu estou usando o V12 Racing. Aqui na troca de conjunto de transmissão, ele está utilizando a transmissão nas quatro rodas. Assim ele ganha mais arrancada, ele ganha mais estabilidade e ele não precisa utilizar o controle de tração quando ele está com a tração nas quatro rodas. Aqui na conversão de aspiração, eu estou usando o turbo duplo. Aqui na aerodinâmica e aparência. Para-choque dianteiro, eu estou usando o para-choque dianteiro de corrida. Aqui no aerofólio traseiro, eu estou usando o aerofólio de corrida. Pneus e aros, composto de pneus. Como a gente está preparando o carro para correr na neve ou no rali, eu estou utilizando o composto de pneu para neve. Quando ele sai da estação de neve, ele vira pneu de rali automaticamente quando você usa esse composto de pneu. Largura de pneu dianteiro. Eu estou utilizando tudo. Largura de pneu traseiro. Tudo também. Estilo de aro. Eu estou usando esse modelo da BBS. Tamanho do aro dianteiro. Está original. Tamanho do aro traseiro. Está original também. Largura da pista dianteira. Eu estou usando o máximo. Largura da pista traseira. Eu estou usando o máximo. Conjunto de transmissão. Embreagem. Embreagem de corrida. Transmissão. Transmissão de corrida. Linha de transmissão. Linha de transmissão de corrida. Diferencial. Diferencial de corrida. Plataforma e controle. Freios. Freios de corrida. Molas e amortecedores. Molas e amortecedores a gente está utilizando de rali. Redução de peso. Redução de peso de corrida. Motor. Entrada. Admissão de corrida. Sistema de combustível. Sistema de combustível de corrida. Ignição. Ignição de corrida. Válvulas. Válvulas de corrida. Cilindrada. Bloco de motor de corrida. Pistões. Eu deixei estoque. Turbo duplo. Eu deixei estoque também. Intercooler. Também está estoque. Refrigeração de óleo. Também deixei estoque. Esses foram os aprimoramentos que a gente fez no carro. Agora falta a gente fazer o acerto nas configurações de tunagem. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa aquele like como feedback. Agora eu vou te mostrar as configurações de tunagem que eu fiz no carro depois dos aprimoramentos. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque todo o conteúdo que eu vou te mostrar aqui já tem no canal. Se você tiver dúvida em relação a alguma coisa, deixe aí nos comentários que eu te mando o link do vídeo. Aqui na pressão de pneus, você está vendo aqui que a dianteira está com a pressão um pouco mais alta do que a traseira. Aqui nas marchas, deu para me mexer em cada uma das escalas, porque eu estou utilizando um sistema de transmissão de corrida. Aqui no alinhamento, eu estou utilizando essa configuração aqui, baseada em alguns artigos que eu li em relação a carros de rali. Aqui na barra estabilizadora, eu estou utilizando essa configuração com a dianteira um pouco mais rígida. Aqui nas molas, eu dei algumas voltas e percebi que essa configuração aqui, o carro não está muito mole, nem muito rígido. Está muito bom. Aqui no amortecimento, eu gostei dessa configuração aqui, para o carro ficar bem estável na pista, não ficar aquele carro molão. Lembrando que esse carro aqui, não é para cross country. Aqui na aerodinâmica, eu aumentei tudo, para o carro ter uma pressão aerodinâmica muito boa, isso vai dar muita aderência para ele. Aqui no freio, eu gostei muito dessa configuração aqui. Aqui no diferencial, como você está vendo, eu só mexi no equilíbrio. Como você viu ali, não é tão simples fazer uma configuração de setup para um carro de rali. Você vai ter que testar ele várias vezes no circuito, porque é muito complexo a questão da barra estabilizadora e da suspensão, porque o carro não pode ficar muito mole e o carro também não pode ficar muito durão. Lembrando que esse carro aqui é para correr em circuito de rali e na neve, não é para cross country. Agora eu vou deixar para você um trecho da live que eu fiz, correndo com esse carro no modo multijogador, com meus amigos, transmitindo pela StreamCraft. Se você quiser correr comigo no multijogador, eu vou deixar um link aí na descrição da StreamCraft, para você fazer parte dos nossos eventos no multijogador. Olha, eu vou largar na posição até... Nossa, olha onde eu nasci. Olha a pista. Olha a pista. Nossa, estou ferrado. Se você está vendo seus vídeos, eu estou vendo vídeos de seu normal. Sai, Lucas, sai, Lucas. Ah, meu Deus, eu ainda tenho que passar aqui. 1, 2, 3, 2, 1, 2... Ah, oi, sim. Tu recebeu uns... Oi? Eu me inscrevo em ti no canal. Não, obrigado. Obrigado. Depois vamos jogar aí, quando você tiver o ódio e fazer as plazes. Bora, 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 bora. Eu deixei que foi. Para de seguir, ele é foda. Só que não é para rali, né? Olha! Para escapar, ficou bom para rali, viu? Só dizer que está mais para que o Sculpture. Dany Pass? Eu vou pegar. Aí eu faço. Demorou, demorou. Eu jogo sempre com os espíritos. Você vai ver minha vontade com ela. Você anda muito? Nossa, eu gosto de correr. Eu gosto de correr depois então. Eu gosto de correr com os entesão. Vamos testar as máquinas. Ah. Mano, você já comprou um caminhão. Caminhão? É. Eu tenho aquele da Volvo aqui no Fozor 1 4. Meu Deus, o cara não deixa passar, mas nem fogue ele. Eu tenho um caminhão. Eu gosto de ficar fazendo gris. De caminhão? É. Ai, ai, deve ser loucura demais. Rapaz, esse carro tá bom. Eu... Eu tenho um negócio de nessa. Pelo amor. Eu tenho um negócio que eu tenho. É porque... Obrigado.